Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar então, nossa Mala Purana, Pureza Absoluta. Então, aqui no significado, o Prabhupada está explicando o seguinte, que as assim chamadas pessoas liberadas nunca se satisfazem com a repetição das palavras Aham Brahmasmi. Os mayavates já falam Aham Brahmas, eu sou Brahman. Aham Brahmasmi. Tal compreensão artificial do Brahman é banal, e assim para saborear o verdadeiro prazer, eles se voltam para as narrações do chamado Bhagavatam. Então, não são devotos e tentam especular sobre as narrações do chamado Bhagavatam. Aqueles que não são tão afortunados voltam-se para o altruísmo e filantropia mundana. Isso significa que a filosofia mayavada é mundana, ao passo que a filosofia do Bhagavad Gita, chamado Bhagavatam, é transcendental. Continuando. O Sr. Sri Krishna, até o sábio continua falando, né? O Sr. Sri Krishna, a personalidade de Deus e Balarama atuaram como seres humanos, e assim disfarçados executaram muitos atos sobre-humanos. Então, todo mundo sabia, né? Porque isso foi falar logo depois que Krishna Balarama tinha deixado o planeta, né? Então, os sábios entenderam que Krishna era a Suprema Verdade Absoluta, que Balarama era a sua expansão, né? É bom, seu irmão em Krishna, né? Um significado. As doutrinas do antropomorfismo e isomorfismo não são de forma alguma aplicáveis a si Krishna, ou a personalidade de Deus. A teoria de que um homem se converte em Deus é força, a força de penitências e austeridades predomina largamente hoje em dia, especialmente na Índia. Esse papai escreveu isso aqui há 60 anos atrás, né? Estava muito em moda isso, né? Os iôs falam que eu sou Deus, agora eles perderam a força um pouco. Desde que o Sr. Rama, o Sr. Krishna e o Sr. Chaitanya Mahaprabhu foram reconhecidos pelos sábios e santos como sendo a personalidade de Deus, como se indica nas Escrituras reveladas, muitos homens inescrupulosos têm criado suas próprias encarnações. Eles acham que... Porque eles não entendem que Rama, Krishna e o Sr. Chaitanya são Krishna mesmo, né? As Escrituras reveladas previram sua vinda e eles executaram atos incomuns. Mas as pessoas inescrupulosas acham que podem criar um próprio Deus, né? Esse processo de inventar uma encarnação de Deus tornou-se algo comum, especialmente na bengala. Qualquer personalidade popular, com alguns traços de poderes místicos, exibirá façanhas de pré-digitação e facilmente tornasse-se-á uma encarnação de Deus pelo voto popular. Então, qualquer pessoa tem algum poder, ele faz alguma coisa em comum, as pessoas dizem que ele é Deus. O Sr. Chaitanya era desse tipo... Não era desse tipo de encarnação. Tipo de encarnação, é esse. Ele era realmente a personalidade de Deus, desde o próprio ensejo de seu aparecimento. Porque eles acham que a pessoa fazer austeridade, yoga mística, poder control da mente, meditação, ele se torna Deus. Mas Krishna nunca praticou meditação. Ele sempre foi Deus, né? Desde seu aparecimento. Ele apareceu perante sua assim chamada mãe, como Vishnu, de quatro mãos. Então, a pedido da mãe, ele tornou-se, tomou a forma de uma criança humana e imediatamente a deixou por outra devota em Gokula, onde foi aceito como filho de Nanda Maharaj e Ashodha Mata. Então, aqui. Krishna apareceu como Vishnu. A mãe dele falou assim, não, eu quero que você... Ele tornou-se meu filho. Aí ele se tornou uma criancinha, um bebê. Mas imediatamente, quando eles nasceram, eles ficaram preocupados. Um bebê, Kamsa, vai querer matar. Porque os pais de Krishna... Krishna foi gerado, apareceu na prisão de Kamsa, né? O pai, o seu devido aqui, estavam presos. Porque a predição é que Krishna mataria eles. Mataria Kamsa. Então, ele... Estava esperando para o Krishna nascer, para matar Krishna. Então, quando Krishna nasceu, aí o pai dele imediatamente pegou Krishna. E aí, então, o poder místico de Krishna, as células se abriram, todo mundo dormiu, os guardas dormiram, e ele levou Krishna para Gokula, lá para Vrindaba, onde a mãe Ashoda e Nanda Maharaj, né? Se tornaram os pais adotivos de Krishna. O que está falando aqui, ó? Do mesmo modo, Sri Baladeva, ou o Sr. Balarama, né? A contraparte do Sr. Sri Krishna foi também considerado uma criança humana, nascida de outra esposa de Sri Vasudeva. Na Bhagavad Gita, o Sr. diz que seu nascimento e feitos são transcendentais, e que qualquer um que tenha a fortuna de conhecer a natureza transcendental de seu nascimento e feitos torna-se-á imediatamente liberado e elegível para voltar ao reino de Deus. Então, se nós temos a fortuna de não nos invejarmos de Krishna, tentarmos imitar Deus, apreciar, né? Entendemos que Krishna tem a fortuna de conhecer a natureza transcendental de seu nascimento. Entendemos que Krishna não é uma pessoa comum em seu nascimento, não é comum, é transcendental, as suas atividades transcendentais, quem tem essa fortuna torna-se imediatamente liberado e elegível para voltar ao reino de Deus. Assim, o conhecimento da natureza transcendental do nascimento e feitos do Sr. Sri Krishna é satisfeito, é suficiente para a liberação. Então, só por conhecer essa natureza transcendental de Krishna e seus feitos, já estamos na posição liberada. Então, por isso que o devoto não fica aspirando à liberação. O devoto se torna um amante de Krishna, ele obedece a Krishna, ele serve a Krishna e a liberação vem de maneira automática para o devoto. Não precisa se preocupar com isso. No Bhagavatam, a natureza transcendental do Sr. é descrita em nove cantos e no décimo canto se desenrolam seus passatempos específicos. Então, o Bhagavatam são doze cantos, mas os nove primeiros cantos descrevem, né, assim, a natureza transcendental de Krishna, suas várias encarnações. Mas no décimo canto é bem específico sobre ele mesmo, né. Tudo isso se torna conhecido conforme se progride na leitura dessa literatura. Nós estamos no primeiro canto, o Papa está tendo cuidado de explicar para a gente, olha, se nós temos que cuidar de estudar, assim, gradualmente, paulatinamente, todos os nove cantos, quando chegar no décimo canto nós vamos entender os passatempos de Krishna, transcendental de Krishna, né. Aqui é importante observar contudo que o Senhor mostrou sua divindade ainda no colo de sua mãe, que todos os seus feitos são sobre-humanos. Ele ergueu a colina de Gubardana aos sete anos de idade e que todos esses atos provam definitivamente que ele é a suprema personalidade de Deus. Então, assim, nós temos que entender isso, né. Que a natureza de Krishna é espiritual desde o seu nascimento, não tem como é que ele se torna Deus, ele sempre foi Deus, né. Não obstante, devido a sua cobertura mística, ele foi sempre aceito como a criança humana comum por seus assim chamados pai, mãe e outros parentes. Devido a potência ilusória de Krishna, eles achavam que ele era uma pessoa comum, né. Sempre que ele executava alguma tarefa hercúlea, o pai e a mãe tomavam-no de maneira diferente e permaneciam satisfeitos com o quebrantável amor filial por seu filho. Como tal, os sábios de Naime e Charania descrevem-no como aparentemente semelhante a um ser humano, mas na realidade ele é a suprema e todopoderosa a personalidade de Deus. Então, embora executassem atos comuns, parecerem uma pessoa comum, morando em uma aldeia, em Vrindavana, os sábios entendem, sabiam, né, que ele era a suprema personalidade de Deus executando atividades aparentemente de um ser humano. Ele é o Balarama. Então, nós vamos continuar no próximo vídeo.